O primeiro ano que está descansando, é o primeiro ano que está descansando. Não, não. Não, não. É o segundo. Mas você mora na gotinha. É como ser? Não, não. Não, não. Eu não sei! Eu vi tudo com eles. Vamos ver tudo com eles. Esta é a Marcia e Paris. E as outras são todas. Eu sei lá! O que é para ti a Marcia? Para mim é tudo o universo. Para mim é tudo o universo. Ah, perdão! Ótimo!